Olá para todos, sejam bem-vindos e vamos a mais um estudo nesse momento. O que um crente ou um cristão traído deve fazer, segundo a Bíblia? Qual é a posição? O que ele deve fazer? Um crente, um homem, uma mulher cristã, quando é traído pelo seu cônjuge, o que ele deve fazer de acordo com a Bíblia? O que a Bíblia ensina sobre isso? Se você gostar desse vídeo, você clica em gostei. Se você não for inscrito, se inscreva para ajudar o canal a crescer e a divulgar os vídeos também. De acordo com a Bíblia, separação de casal não é pecado, não é. Vamos ler 1 Coríntios 7, verso 10 e 11. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Se, porém, se apartar, que fique sem casar ou que reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Veja que Paulo aconselhou que a mulher ficasse com o marido como uma ordem de Deus. Mas deixa claro que existe a possibilidade. Paulo aconselhou que a mulher não separe do marido, mas também deixou a possibilidade de isso acontecer. Não significa que Paulo estava abrindo uma exceção para a separação, ou que esteja contrariando a ordem de Deus. Neck diz, o que Deus uniu não separe o homem. A separação é causada pelo próprio casal ou por um dos cônjuges, quando não há acordo. Paulo quis dizer que, às vezes, o casamento pode chegar a um ponto onde pode pôr em risco a integridade física da mulher ou dos filhos, a violência doméstica, onde a separação é a melhor opção. Numa situação onde não existe mais diálogo, já foi tentado de tudo, mas nada resolve. Onde chegou numa situação insuportável e irreversível. Não há mais possibilidade de reconciliação para continuar vivendo no mesmo teto. Nesse caso, a separação, às vezes, é a única saída para evitar um mal maior, como a agressão física e até mesmo violência. A agressão doméstica, violência doméstica, às vezes, não tem mais jeito. Tanto o divórcio quanto a separação não é pecado. Não é algo que Deus se agrade. Não era essa a vontade dele. Mas não é pecado. Mas fica claro que o perdão é algo necessário. Perdoar. O perdão é necessário, mesmo que haja separação. Porque o perdão influi contra a salvação da pessoa. Se não perdoar, perderá a salvação. Mas o perdão não significa que tenha que ficar juntos. Pode perdoar. Mas se não tem como, a separação, às vezes, é inevitável. Paulo aconselha a não se separar. Mas quando não tem mais jeito, às vezes, a relação conjugal acaba sendo desfeita. A traição é uma das maiores causas de separação e divórcio. Até mesmo entre não cristãos. Eu estava lendo agora há pouco aqui no Google. É uma das maiores causas. A infidelidade conjugal não consiste apenas numa traição consumada, num adultério, num ato de uma relação sexual com outra pessoa ou num ato consumado. Mas também podemos dizer que consiste em traição pelo celular, como mensagens pelo WhatsApp, mesmo que não tenha contato físico, mas contato telefônico, pornografia na internet. Aplicativos de amizade, como esses que tem aí, o Badoo, Tinder e outros por aí, não deixa de ser uma forma de traição. Porque isso deixa claro que o companheiro está cobiçando outra pessoa. Ele está cobiçando. A Bíblia trata isso como adultério mental. Mateus 5, verso 28, Jesus disse que qualquer que atentar numa mulher para a cobiçar, em seu coração cometeu adultério com ela. Jesus quis dizer que algo já é pecado, ainda que a pessoa só esteja pensando. Mas não se trata exatamente de um pensamento que passa na cabeça de um homem quando vê uma mulher na rua, por exemplo, com uma roupa mostrando demais, ou até mesmo no trabalho. Pois todo ser humano tem a natureza voltada a coisas relacionadas a sexo e também a natureza do pecado que habita em todo ser humano. Davi disse, em iniquidade eu fui formado e em pecado me concebiu a minha mãe. Então o ser humano tem uma tendência natural, uma propensão natural para o pecado e também tem uma propensão natural para o sexo e coisas relacionadas. O que Jesus quis dizer é que isso se trata de um pensamento onde vai mais além, onde cria raiz, onde a pessoa vê e alimenta pensamentos maliciosos, onde realizaria caso houvesse chance. O homem cobiça uma mulher no trabalho, só não tem caso com ela por falta de chance. Mas se ela quisesse, ele teria. É algo que criou raiz. O cristão convertido não deixa criar raiz. Ele deleta ali mesmo os pensamentos que podem ter surgido de forma repentina e vai embora. A traição pode deixar marcas irreversíveis, que mesmo vivendo junto, mesmo perdoando e dividindo o mesmo teto, poderá não ser mais a mesma coisa que era antes. Uma ferida que não cicatriza, marcas, desconfiança, perde o amor pela pessoa que é a base de tudo. O amor é a base. Destruiu a base, desmorona tudo. Não há mais tolerância. E também o adultério afeta toda a família, como os filhos e os familiares de ambas as partes. Então Deus perdoa, mas as consequências ficam, podem ficar. Veja o caso de Davi. Deus perdoou Davi, mas as consequências ficaram para sempre. Ele pagou para o resto de sua vida, embora Deus tenha perdoado. E um adultério também. Pode até haver perdão, mas pode não ficar mais como era antes. Então, segundo a Bíblia, a pessoa pode se separar quando não tem jeito. Se tentou todos os meios, no caso de uma traição. Eu estou me referindo a traição conjugal. Eu não estou me referindo a briguinha de casal, não, Tom. Estou me referindo a que o assunto é traição. Não é bate-boca de casal, não. É traição mesmo. Eu não estou abrindo a exceção para a separação por qualquer briguinha. Depois eu andava trocando de marido e mulher por aí, não. Então, segundo a Bíblia, a pessoa pode se separar. Não é pecado. Se divorciar em caso de traição. Claro que a vontade de Deus é que houvesse reconciliação, caso consigam ficar juntos. Essa seria a vontade de Deus. Mas, independente da escolha, separar ou não, o traído deverá perdoar. Se não perdoar, perderá a salvação. Mas, é como eu disse no começo do vídeo, perdão não significa que deverá continuar juntos. Se o traído não quer mais continuar o casamento, ele deverá perdoar, mas, todavia, não ficar junto mais, porque essa foi a sua vontade. Então, separação de casal e divórcio não é pecado, de maneira nenhuma. E isso deixa claro de forma literal na Bíblia. É isso aí. Se você gostou, clique em gostei. Se inscreva, caso não seja inscrito. Clique no sininho para ativar as notificações. E até o próximo.